Nós tivemos que aportar 800 milhões de reais entre o ano passado e esse ano, que não estavam previstos originalmente no programa de governo, nem no orçamento, em função da pandemia. Então, são programas que, por exemplo, o auxílio permanência na escola, onde nós damos 150 reais a mais de 300 mil famílias para que elas mantenham os seus filhos nas escolas. O valor da alimentação, que a gente transfere também, cada valor transferido, desse é 40 milhões de reais, enfim. Então, nós tivemos também que aumentar muito o valor para estender a mão às famílias que mais precisam, os mais pobres do Estado. E, ao mesmo tempo, como você disse, tivemos que fazer um investimento forte, pesado, estadual com recurso para apoiar municípios e abrir leitos no Estado, que muitos deles estavam programados para serem abertos ao longo do tempo, mas nós tivemos que antecipar esses investimentos. Então, isso significa uma rearrumação do cronograma de investimentos. Então, hoje, nós, graças a Deus, conseguimos estar aí entre os dois Estados do Brasil com menor taxa de mortalidade de Covid. Isso nos orgulha muito. Se o Ministério não comunicar a correção do absurdo que está fazendo com a Bahia e com alguns Estados do Nordeste, nós vamos ingressar no STF, solicitando que a Justiça faça o Ministério da Saúde corrigir essa perseguição contra os baianos. Nós recebemos, a menos do que temos direito de vacina, 900 mil doses de vacina. A menos da nossa conta? A menos. Por quê? Porque o correto, o padrão do SUS é tudo dividir conforme a população de cada cidade e de cada estado. Então, a vacina deve ser distribuída proporcionalmente à população dos municípios e proporcionalmente à população de cada estado. Nós temos 15 milhões de baianos. E quando você faz esse cálculo, o próprio Ministério reconhece que a Bahia recebeu 900 mil doses a menos do que deveria ter recebido pelo tamanho da sua população. E, portanto, nós já enviamos várias correspondências. Sexta-feira passada, enviamos mais uma, cobrando do Ministério. E eu pedi à Procuradoria do Estado que prepare uma ação para a gente ingressar essa semana no STF, pedindo que haja uma decisão judicial no sentido de obrigar o Ministério da Saúde a cessar com essa discriminação contra a Bahia, contra os baianos, e enviar as doses que estão faltando, essas 900 mil doses, para que a gente possa acelerar a vacinação. Então, eu diria que foi o grande problema de toda a pandemia. Não é à toa que o Brasil está entre os dois ou três países do mundo com o maior número de mortes. Nós estamos caminhando para chegar ao número absurdo de 600 mil mortes no país. E isso se deve a esse comportamento, eu diria, insensível, desumano, na condução da pandemia. Eu aprendi a fazer política assim, coletivamente. Eu não acredito em salvador da pátria, em milagre, em gente que sozinho vai salvar o mundo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o que vai melhorar o nosso país é um trabalho junto com a sociedade, chamando os produtores, os empresários para conversar, as associações, quem governa sentando, dialogando, explicando o que pode fazer, o que não pode, ouvindo sugestões. Mas isso, sim, eu acho que é capaz de mudar o nosso país para melhor. E fazer política coletivamente. Então, essa é uma decisão que eu não tomarei sozinho. Eu vou ter que dialogar com o nosso grupo político sobre as opções. É evidente que tem um nível de prioridade, de hierarquia aí nas decisões. A prioridade maior, evidente, que é salvar o nosso país, salvar o Brasil. E, por isso, eu estabeleci como prioridade ajudar para que a gente salve o Brasil desse caos que nós estamos vivendo.